Ora! Vem baroseia, o mato não come arde, a rosa não come cheira, o mato não come arde, a rosa não come cheira. Ora! Vamos lá até o Cume da Serra! Quando cai a chuva grossa, a água não come desce, quando cai a chuva grossa, a água não come desce, o arvalho não come fica, e o mato não come cresce, o arvalho não come fica, e o mato não come cresce. O arvalho! Brilhar depressa, o sol que lhe curva ardia, pois volta a brilhar depressa, o sol que lhe curva ardia. Ora aí! E quando chega ao grão, e tudo no cume seca, e quando chega ao grão, e tudo no cume seca, o vento não come seca. O vento, o culo limpa, e 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 o cul Ao subir a linda serra, vai-se o cua aparecendo, ao subir a linda serra, vai-se o cua aparecendo, mas começando a descer, o cua se vai escondendo, mas começando a descer, o cua se vai escondendo. Mal cai a chuva fria, salve-se cujo no cucai, mal cai a chuva fria, salve-se cujo no cucai, e abelhas não compicam, lagartos não compicam, lagartos não compicam, lagartos não compicam. Bora! Pior constelar, tudo o mundo me escurece, ainda morra. Pior constelar, tudo o mundo me escurece, filantos não compicam. A lua no cucai aparece, filantos não compicam. A lua no cucai aparece. Olha aí! E quando chega o inverno, a neve no cucai. O cume fica tapado, e ao cume ninguém vai. O cume fica tapado, e ao cume ninguém vai. Pior constelar, tudo o mundo me escurece, filantos não compicam. A neve no cucai, e todos ao cume vão. A neve no cucai, e todos ao cume vão. Olha aí, viagem até ao cume da Serra! Passa o barulho! Uma viagem tribulada! Até já pessoal!